Oi, Dignades, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo de Hora de Aventura, porque Fiona e Kay que destrancou o multiverso de temas de vídeo que existia dentro de mim. E agora vocês vão me ouvir falando disso por um tempo, ok? No meu vídeo sobre como Simon e a Betty são o evento canônico necessário para garantir um bom futuro para a Terra, eu comentei que nos penúltiplos episódios de Fiona e Kay que eu fiquei me perguntando como que entre tantos universos que eles escolheram mostrar para a gente, nós não vimos nenhum em que a história fosse tipo invertida e que a Betty tivesse vivido os acontecimentos do Simon e ele os dela. E eu disse que essa nova perspectiva sobre o relacionamento dos dois ser meio tóxico me respondeu essa pergunta e que eu trai a resposta em algum outro vídeo se vocês comentassem bastante. E bom, vocês comentaram, então estamos aqui. Olha gente, tudo que eu vou falar aqui é só uma teoria, tá? É uma coisa que eu observei ao longo dos episódios de Hora de Aventura e que eu achei que faz sentido e por isso que eu quis compartilhar, mas assim, não é uma informação oficial, ok? Eu acredito que todo personagem de Hora de Aventura possui uma coisa única que constitui ele como pessoa e que não muda não importa em qual universo ele esteja. Sabe como na série do Loki eles falam que todo Loki é um enganador e atrapasseiro? Então, é tipo isso. Eu comecei a pensar em todos os personagens de Hora de Aventura e eu percebi que todos os personagens principais de Hora de Aventura possuem essa característica de alguma forma. E eu vou falar para vocês qual que eu acho que seja a de cada um. Vou começar pelo Finn. Para mim, o cerne dele é ser um herói. Em todas as versões em que ele aparece, o Finn tem um grande desejo de proteger os outros e de sair em aventuras mágicas. Na nossa timeline, a gente acompanhou isso ao longo de 10 temporadas. Na timeline do Farm World, o Finn chegou a deliberadamente colocar a coroa e se transformar em rei gelado para proteger o mundo e combater a gangue do destino. E anos mais tarde, depois de ter sido salvo pelo nosso Finn, ele continuou combatendo eles pelo bem do povo. A Fiona era uma cópia direta do Finn no mundo original dela, mas mesmo no mundo em que a magia não existe, ela continua tendo esse impulso de heroísmo. Ela sonhava constantemente com mundos mágicos no qual ela combatia vilões e salvava pessoas. E durante os episódios de Fiona e Cake, é justamente isso que ela faz. Onde estão meus cidadãos de canto? Eu vou olhar. Ou tenta fazer, pelo menos. Esse impulso de heroísmo é muito gritante em todas as ações da Fiona. E se vocês pararam de pensar, até o bebê Finn tem isso dentro dele. O próximo personagem que eu quero falar é o Jake. Eu acredito que o cerne do Jake seja ser o melhor amigo e suporte emocional do herói. O Jake está para o Finn, assim como a Cake está para a Fiona. E mesmo nos mundos em que não existia magia, eles eram os animais de estimação dos seus respectivos heróis. Ou seja, eram sempre quem estava ali por eles, mesmo que o mundo todo estivesse contra eles. Falando agora na Jujuba, eu acredito que o cerne dela seja ser uma líder. Eu cheguei a pensar que era, tipo, ser uma cientista barra criadora. Mas depois de pensar mais um pouco, eu fiquei com líder mesmo. E assim, olha só. No nosso mundo, ela foi responsável por criar o povo doce, sim. E o instinto de liderança dela subiu tanto a cabeça que ela se tornou uma ditadora por muito tempo. No mundo do Winter King, ou Rei Nevado, como eu estou chamando, ela continuava sendo a líder desse povo, mesmo quando ela foi afetada pela magia da coroa. No mundo nominado pelos vampiros, ela era o quê? A líder da resistência. No mundo mágico da Fiona, o príncipe Chiclete era... um príncipe. Mesmo no mundo sem magia, ele criou, de certa forma, o próprio povo doce dele. O que, ok, poderia intensificar ali o lance de criador e cientista. Mas, querendo ou não, ele ainda tinha em mente que aquelas eram as criações dele. Então, ele se colocava ali no papel de líder. E todo o arco dele em Fiona e Cake é sobre ele não se curvar a figuras de liderança e sobre como ele quer abrir o próprio negócio e não se submeter mais às outras pessoas. Então, eu vou de liderança mesmo. A Marceline, eu acredito que o Sany dela seja ser... Bem, uma estrela. A vida da Marceline, tanto no universo de U, quanto nos universos em que ela é o Marcia Lee, é extremamente marcada por música. E por querer seguir uma carreira nisso. Mas, mesmo no universo dos vampiros em que isso não aparece, a Marceline tem toda uma personalidade performática. Ela veste roupas extravagantes, ela tem um nome artístico e ela tem toda uma personalidade ligada à fama, sabe? Mas eu acho que uma outra característica muito marcante em todas as versões dela é a rebeldia. E no primeiro momento, vocês poderiam falar, tá, mas ela não se rebelou contra o rei dos vampiros. Mas, tecnicamente, ela se rebelou sim, porque ele queria que ela matasse logo a Jojuba e ela não matava porque ela queria ficar ali brincando com a líder da resistência. Então, assim, nós temos uma Marceline que se revolta com o Prey, a gente tem uma Marceline que se revolta com a mãe, e a gente tem aí uma Marceline que, de certa forma, a Star se revolta contra o rei dos vampiros, mesmo que não seja exatamente uma revolta, é uma rebeldiazinha ali. E aí, quando se trata de Marceline e Jojuba, eu realmente acredito que elas sejam destinadas a ficar juntas em qualquer universo. A Clemp, que criou Sakura Card Captors e várias outras histórias, tem um conceito de Soul Pairings, que são, tipo, pares de almas, em que, basicamente, personagens que, em qualquer universo que eles estejam, em qualquer versão deles, eles vão ser um casal e eles vão estar destinados a ficar juntos. E é isso que eu acredito que as duas sejam. Afinal, mesmo no universo de vampiros, dava pra ver que rolava um clima ali, que tinha um histórico entre as duas. Agora, falando do Simon, eu realmente acredito que ele tá, em todos os universos, fadado até alguma conexão com a coroa. Mesmo que ele não seja a pessoa a usar ela. Ele se tornou o rei gelado no nosso universo, no do Winter King e no do Jerry. Ele colocou a coroa pra proteger o mundo e morreu no processo lá no Farm World. E no mundo da Fiona, o mundo mágico, a gente tem a rainha gelada, que também usa a coroa e tem uma relação ali com o gelo. E nós não sabemos exatamente o que aconteceu com ele no mundo dos vampiros, mas a gente já sabe que ele muito provavelmente morreu na explosão da bomba e que ele não tava lá pra proteger a Marceline. Então, ele não colocar a coroa causou uma série de eventos catastróficos. Ou seja, a relação dele com a coroa é muito marcante. E aí, a gente chega na Betty. Eu comecei esse vídeo falando que, lá atrás, eu não entendia como que a gente não viu nenhum universo em que a Betty foi quem colocou a coroa e tudo foi invertido. mas que eu tinha chegado numa resposta. Bom, eu acredito que essa resposta seja que colocar a coroa vai contra o cerne da Betty. A história do Casper e da Nova deixou claro que todas as escolhas que levavam pra coroa eram contra as escolhas da Nova. Que tá ali representando a Betty. Mas o Simon sempre escolhia a opção do Casper e não via que a Nova tava se sacrificando da mesma forma que ele não percebia o quanto a Betty se sacrificou por ele e o quanto a obsessão dele pela magia e pela coroa levou a um futuro em que a única possibilidade era ela se sacrificar. E nós vemos ali no final do episódio que a própria Betty acredita que seja impossível uma realidade em que o Simon tenha sacrificado o que ele queria por ela. Eu acredito então que o cerne da Betty seja o altruíso. Não importa em qual universo ela esteja ela vai estar sempre disposta a se sacrificar pelo bem maior. E em como em muitos universos ela também tava marcada pela obsessão pelo Simon isso acabava se convergindo num sacrifício por ele no qual ela constantemente abre mão de si mesma e do que ela quer pra poder estar com ele o que não é nada saudável. Então eu acredito que seria impossível existir um universo em que a Betty tenha se tornado o rei gelado porque todas as variantes dela teriam essa questão de abrir mão de si mesma e porque em todos os universos a obsessão por magia e pela coroa seria da variante do Simon e não dela. Assim como a Jujube e a Marceline estão destinadas a ficarem juntas em qualquer universo eu acredito que a Betty e o Simon estão destinados a ter um fim trágico em qualquer universo sendo que U foi o mais positivo de todos esses universos e ainda assim acabou com a Betty sacrificando a existência dela e se transformando no Golbe pra proteger o Simon. Mas e aí o que vocês acharam de tudo isso aqui? Fez algum sentido pra vocês? Me contem aqui nos comentários. E se fizer algum sentido me digam aí pra vocês quais que vocês acham que são os cernes dos outros personagens também. Tipo assim será que o Simon ou o Badir tá sempre fadado a ser um pai ou mãe ruim em qualquer universo? Será que a caroça vai ser sempre encaroçada? Será que o Lemongrab vai ser sempre inaceitável? Será que o Bimo vai ser o Bimo em qualquer universo? Enfim me contem aí se vocês gostaram do vídeo não esqueçam de deixar o like de se inscrever no canal e de atirar o sininho pra ver os próximos vídeos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau